O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Ontem mas eu já sinto saudade As loucas de loucas de calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, só se eu mesmo Estão me chamando velha Eu quisermos afetar Oh, sei que sabe Se a gente fica junto Então é tudo assim Eu já espero que você Oh, sei que sabe Se a gente fica junto Não é tudo assim É noite, tá frio É noite, só se eu mesmo Não é tudo assim Não é tudo assim Sempre vai pra falar Oh, sei que sabe Se a gente fica junto Então é tudo assim Eu já espero que você Oh, 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 oh Oh, 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 oh